Pô, Maricá é uma cidade abençoada, hein? Natureza linda? Check! Gente orgulhosa e feliz? Check! Povo forte que sonha e realiza? Check! E é por causa de cada um de nós que nossa cidade é única. Hein, Maricá? Ó, a gente sonha junto! No sonho da Vitória, a gente tava junto. No sonho do Maicon, a gente também tava junto. E é por causa de cada um de nós que nossa cidade é única. A Maricá quer referência internacional em políticas públicas. É a capital brasileira do desenvolvimento com inclusão social. Pô, isso aí! Morro orgulho que ganha assim. Maricá, 209 anos, cidade que sonha junto.